Foram sepultados hoje os corpos das duas mulheres e dos três bebês que foram mortos em um ataque a uma escola infantil em Saudades, interior de Santa Catarina. A Prefeitura disponibilizou psicólogos para ajudar as famílias das vítimas. O enterro das cinco vítimas aconteceu no fim da manhã em meio a muita comoção e tristeza. Cerca de 1.500 pessoas compareceram ao velório coletivo que aconteceu no ginásio da cidade. Todos prestaram as últimas homenagens às cinco vítimas do ataque. Para o pai da Sara Luisa, Mali Saen, de um ano e sete meses, restou a saudade. Vai ficar essas memórias boas, né? Levou uma parte de nós juntos, mas vamos ter que ser forte agora para conseguir superar isso aí. Uma amiga da agente educacional, Mirla Renner, de 20 anos, conta que ela era uma pessoa muito querida por todos. Estava sempre conosco, puxando a frente, era muito dedicada. Começou agora como profe também, como agente educativa, né? Então, realmente assim, um ser humano incrível. No ataque também foram mortos a professora Kelly Anisevski, de 30 anos, e os bebês Murilo Massim, de um ano e nove meses, e Ana Bela Fernandes de Barros, de um ano e oito meses. Muitas homenagens também aqui em frente à escola pró-infância aquarela, onde o crime aconteceu. Flores e mensagens foram deixadas em memória às heroínas e os anjos, como a população chama as professoras e as crianças que se foram. O tio da mãe do Murilo conhecia todas as crianças que morreram. Foram as crianças, são meus amigos, que vinham sempre na praça. Todas elas, eu abraçava elas, porque tempo antes do vírus, eu podia dar um abracinho nelas, né? E deram tudo conhecido, meu. Isso dá dó na gente, né? A Prefeitura de Saudades disponibilizou psicólogos para atender as famílias das vítimas. Nós colocamos, então, à disposição das famílias, todas as nossas equipes, né? O Estado também colocou à disposição mais de 25 psicólogos. Então, a gente vem recebendo essa força, esse apoio, para nós superar essa situação e tentar amenizar essa dor. Então, a gente vem recebendo essa dor.